Juros menores para renovar a frota de táxis das cidades brasileiras. A linha é o crédito FAT, disponibilizada para taxistas de todo o país. Há três anos, Eliseu Alves encontrou na linha de crédito do FAT taxista a solução para comprar um carro novo. Segundo ele, o processo foi rápido, com apenas uma pesquisa feita pelo banco para comprovar que não havia outras dívidas. A vantagem é o juro, porque o juro é baixíssimo, o juro do FAT é baixíssimo. Se eu pegasse ele em linha normal de crédito, em qualquer outro banco, eu ia pagar de R$ 900 a R$ 1.200 por mês. Enquanto do FAT, eu pago de R$ 680 a R$ 700. O FAT taxista facilita a compra de veículos zero quilômetro de fabricação brasileira, destinado à ampliação e renovação da frota nacional de táxis. Nos seis primeiros meses de 2015, a linha de crédito já desembolsou R$ 65 milhões, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Desde que foi criado em 2009, o FAT taxista já disponibilizou R$ 540 milhões e beneficiou 20 mil taxistas. O crédito pode ser contratado por correntistas do Banco do Brasil, que sejam titulares de concessão para exercer a profissão de taxista. O limite dela é de R$ 60 mil, então ele pode fazer a contratação até R$ 60 mil. E o prazo de até R$ 60 mil. Ainda de acordo com o Edmar Casalatina, o número de contratações deste tipo de linha de crédito deve aumentar no segundo semestre, quando o banco vai lançar uma nova ação voltada para os taxistas. A gente está dando um foco especial nas prefeituras que têm previsão de fornecerem novas concessões. Não vai inviabilizar as outras prefeituras, as outras agências. O crédito está disponível em todas as agências, apenas com um foco maior nessas praças onde nós teremos a concessão de novas licenças.